Será que você entende de TV? Dessa vez você irá se surpreender com a história da TV aqui no Brasil. Vamos apostar que você não sabia desses fatos? Aqui estão 20 fatos curiosos sobre a TV Brasileira. Primeira transmissão. A primeira transmissão televisiva no Brasil ocorreu em 18 de setembro de 1950, realizada pela TV Tupi, canal pioneiro na televisão brasileira. Inaugurada por Assis Chateaubriand, o Chateau, a então cantora Hebe Camargo seria a primeira gracinha a aparecer na tela cantando o hino da TV, mas ela não apareceu. Teria preferido ir namorar e a amiga Lolita Rodrigues acabou cantando. Apesar de a TV Tupi ter sido a primeira no ar, ela foi fechada em 1980 pela ditadura militar e o mesmo sinal acabou sendo embrião do SBT de Silvio Santos. Já a TV Record foi fundada em 1953 por Paulo Machado de Carvalho e é a emissora brasileira mais antiga que ainda está no ar. 2. Novela mais longa. A novela, O Clone 2001, de Glória Pérez, é considerada a novela mais longa da TV brasileira, com 221 capítulos. Mas teve famoso que não quis participar de O Clone. O ator Lima Duarte foi escalado para fazer parte do elenco, e perdeu a chance de participar de um dos maiores sucessos mundiais da TV Globo. 3. Programas mais antigos. O programa Sílvio Santos estreou em 1963 e é o mais antigo da televisão brasileira, sendo exibido até hoje. O programa estreou na TV Paulista, passou até na Globo e só estreou na TV S, hoje SBT em 1981. Em segundo lugar fica o Jornal Nacional, que estreou em 1969, e em terceiro, o Fantástico, que estreou em 1973. O Video Show também foi longe. O programa Video Show foi um dos mais longevos da TV brasileira, exibido de 1983 a 2019, com foco nos bastidores das produções e curiosidades sobre os artistas. Miguel Falabella apresentou o programa por 13 anos, de 1987 até 2000, mas o recorde é de André Marques. Ficou do ano 2002 até 2016, foram 14 anos. Outros nomes que brilharam no programa foram Mônica Iosi, Ana Furtado, Otaviano Costa e Cissa Guimarães, entre outros. O que mais mudou de horário? Segundo Serginho Groisman, o programa livre comandado por ele no SBT nos anos 1990 mudou de horário apenas 17 vezes. Fato que o fez trocar a TV de Sílvio Santos pela Globo, depois que ele saiu, Sílvio ainda trocou de apresentador por mais de 10 vezes. Programa livre volta, já! 4. Grande apresentador. Abelardo Barbosa, conhecido como Chacrinha, foi um dos maiores apresentadores da TV brasileira. Em 1967, foi contratado pela TV Globo. Chegou a fazer dois programas semanais, Buzina do Chacrinha, no qual apresentava calouros, distribuía abacaxis e perguntava, vai para o trono, ou não vai? E discoteca do Chacrinha. Mas nem tudo foram bacalhaus e flores, Chacrinha brigou com a Globo por não respeitar algumas normas do canal, e acabou indo para a Record, depois Tupi e Bandeirantes. Só retornando a Globo em 1982 com o cassino do Chacrinha. Até mesmo o rei, Roberto Carlos, foi prestigiar a estreia do cassino. Quando aquela força estava o fiel escudeiro rosto. O momento clássico do programa foi a apresentação, sempre inusitada, dos calouros. Muito abacaxi, mandioca e bacalhau. Ficando ainda mais famoso por seu estilo irreverente e icônicas frases, como quem não se comunica se trombica. Chacrinha ficou no ar até 1988 quando faleceu vítima de um infarto. 5. Primeira telenovela, Primeiro Beijo, e Os Beijos Guês. A primeira telenovela brasileira e mundial, já que a telenovela nasceu no Brasil, foi Sua Vida Me Pertence. A novela foi ao ar entre dezembro de 1951 e fevereiro de 1952, pela TV Tupi. A trama foi escrita, dirigida e protagonizada pelo ator e galã Walter Forster, que formou um par romântico com Vida Alves. A novela tinha 15 capítulos e era exibida duas vezes por semana, às 20 horas, por cerca de 20 minutos. Chama atenção no elenco o ator Lima Duarte que deu vida ao Alfredo. Lima participou de mais de 50 trabalhos na TV em mais de 72 anos na telinha. E Os Beijos nas novelas? Foi no último episódio de Sua Vida Me Pertence, que aconteceu o primeiro beijo da televisão brasileira, protagonizado pela dupla Vida Alves e Walter Forster, que interpretavam Elizabeth e Alfredo. Anos depois, em 1963, Alves protagonizou também o primeiro beijo LGBTQ+, da TV do Brasil junto com sua colega de cena Dior de Agomid. Já o primeiro beijo entre homens só aconteceu em 2013, foi televisionado pela Rede Globo e foi protagonizado por Nico, Tiago Fragoso e o vilão Félix. Matheus Solano, na novela Amor à Vida. 6. Big Brother Brasil e os realities. O Big Brother Brasil é a versão brasileira do reality show Big Brother. O programa estreou em 2002 e se tornou um dos maiores sucessos da TV brasileira, com edições anuais. Mas o programa quase não estreou na Globo, pois não era mais novidade no Brasil. Um ano antes, Silvio Santos, sabendo do projeto da Globo, lançou às pressas a Casa dos Artistas, com Supla, Alexandre Frota e vários famosos. A atriz Bárbara Paz foi a vencedora, ganhando 300 mil reais de prêmio. O que muita gente não sabe, é que Bárbara nunca viu Silvio Santos pessoalmente. Mas a primeira edição de um reality show no Brasil aconteceu no ano 2000, no limite foi o primeiro reality show exibido pela Globo. Apresentado por Zeca Camargo após o Fantástico, o programa foi sucesso de audiência e abriu alas para a aquisição de direitos de outros realities dali por diante. TV Colosso vem soldando os bichos, com desenhos super animados. E a família dinossauros. TV Colosso, amanhã, oito da manhã. 7. TV Colosso. Com o fim do show da Xuxa, comandado por Xuxa, Meneghel a Globo lançou a TV Colosso, que foi um programa infantil que misturava atores e marionetes. Exibido de 1993 a 1997. O destaque ficava por conta dos personagens caninos, como Priscila, Borges e Gilmar. A TV Colosso tinha, ao todo, 28 bonecos. Eram 25 cachorros e três pulgas. Para manutenção, os bonecos eram lavados a cada dois meses. Na atração, as pulguinhas eram sabotadoras dos circuitos eletrônicos da emissora e apresentavam um fictício programa com a pulga atrás da orelha. 8. A Praça é Nossa. O programa humorístico mais longevo da TV brasileira é A Praça é Nossa do SBT, pertinho de completar 40 anos sob o comando de Carlos Alberto de Nóbrega. O programa teve sua origem com a Praça da Alegria, em 1956, com Manuel da Nóbrega, pai de Carlos Alberto. Luiz Carlos Miele foi o único apresentador da praça que não era da família Nóbrega. A velha surda, a vizinha fofoqueira e batoré, foram algumas das mais de mil atrações e convidados que já sentaram naquele banco e naquela praça em quase 70 anos no ar. Outros grandes nomes do humor em nossa TV foram Jô Soares, TV Pirata e Os Trapalhões. Mais um dia que começa nessa nossa vida de cheio. 9. Atrizes Fantásticas. Laura Cardoso. A atriz e dubladora Laura Cardoso, hoje com mais de 90 anos, é atriz recordista mundial em número de novelas. Ela fez mais de 60 folhetins desde 1952, quando fez tribunal do coração na TV Tupi. Entre seus sucessos estão Mulheres de Areia, A Viagem, Irmãos Coragem, entre outros. Laura ainda emprestou sua voz para os desenhos animados e foi a voz da Velma no desenho Os Vistons durante os anos 1980 no show da Xuxa. Fernanda Montenegro. Em 2013, a atriz Fernanda Montenegro ganhou um Emmy por sua interpretação na série Doce de Mãe, exibida pela Rede Globo. Essa foi a primeira vez em que uma brasileira foi honrada com o Prêmio Internacional da TV, além de ter sido indicada ao Oscar pelo filme Central do Brasil. 10. Maior audiência. A novela Rock Santeiro, de 1985, que contou com Regina Duarte. Lima Duarte e José Wilker na TV Globo é a primeira colocada da lista de novelas mais assistidas da história da televisão brasileira. Sua audiência em média de 74 pontos por capítulo é até hoje o maior sucesso da televisão. Porém, a maior audiência de um só capítulo de novela é de Selva de Pedra, em 4 de outubro de 1972, quando 100% das TVs estavam ligadas na Globo, mais uma vez com Regina Duarte como protagonista. Já o jogo entre Brasil contra a Turquia pela Copa do Mundo de 2002 foi a maior audiência de um evento esportivo com 71% das TVs ligadas na partida. Então, qual o melhor programa da TV brasileira para você? O que mais te deixou saudade? Se inscreve no canal, aperta no sininho. Blog social. Beijão.